A presidenta Dilma, ela enfrenta um calvário desde a sua eleição, da sua reeleição, que derrotou um projeto de direita pela quarta vez consecutiva, foi eleita com mais de 54 milhões de votos pela maioria do povo brasileiro. Desde então, ela enfrenta uma forte artilharia, com três frentes, uma obstrução liderada pelo Sr. Aécio Neves, que foi o derrotado do processo eleitoral, obstrução na Câmara e no Senado, impede muitas vezes aprovações de projetos, encaminhamentos importantes para o país que depende do poder legislativo. A presidenta enfrenta um processo de impeachment, fundamentado num objeto absolutamente frágil. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos da integridade pessoal da presidenta Dilma, da honestidade da presidenta Dilma, da biografia da presidenta Dilma. Sabemos também que as chamadas pedaladas fiscais, manobras contábeis, e nós temos que repreender, que nós temos que evitar, mas que são manobras contábeis praticadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, pelo governo do presidente Lula, pelo governo do Sr. Geraldo Alckmin, pelo governo do Pezão, do Rio de Janeiro, pelo governo do Sartori, do Rio Grande do Sul, por mais 16 governadores que estão em pedálogos, fazem manobras contábeis para manter equilibrado, para pagar os programas sociais. É isso que pesa sobre a presidenta Dilma. É óbvio que esse é um objeto para escamotear, para esconder o verdadeiro objetivo daqueles que, de maneira translocada, de maneira violenta, com muito ódio, vivem a sua pior crise de abstinência de poder e não suportam mais ficar longe do poder central. Não tem outra coisa por trás senão isso. E junto com isso, muito mais. O pedido de impeachment da presidenta Dilma representa um retrocesso político, uma ruptura institucional perigosíssima. Hoje, ainda ali, o ministro Marco Aurélio Mello, mais uma vez, um garantista, um homem que não é petista, um homem que não é ideologicamente de esquerda, indicado pelo ex-presidente Fernando Collor, impeachment em 92. Este homem tem sido uma voz, muitas vezes dissonante, naquele respeitado, mas intimidado, Supremo Tribunal Federal. Ele tem garantido posições importantes. Ele fez um alerta. Ele tem medo da intervenção militar, caso o impeachment seja aprovado. O que ele quer dizer com isso? Que ruptura institucional, caçar uma presidente sem crime de responsabilidade, significa uma ruptura institucional. E ruptura institucional, a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina. Ele teme que Brasília, repita, é um macanudos dimensionada, superdimensionada. E Brasília se transforma num grande campo de guerra, numa luta campal entre dois polos e um deles alimentado há um ano por muito ódio. Por muito ódio. Por muito ódio. Então, este alerta, senhores, pode ser que aconteça. Se acontecer, é vida que segue. Nós resistiremos na justiça, no parlamento, nas ruas, de maneira pacífica. mas ninguém controla multidões. Ninguém controla povos feridos. Ninguém controla com satisfação daqueles que foram beneficiados pela primeira vez por um Estado que só lhes disse não a vida inteira. Eu quero fazer uma comparação. Eu era vereador nessa casa quando nós lotávamos a galeria de guardas municipais que haviam sido aprovados no concurso feito pelo ex-prefeito Edinho Araújo. E depois da eleição, o governo Edinho Araújo dava toda a pinta de que não ia chamá-los. Ou seja, ele foi reeleito com uma das plataformas que instituía a Guarda Civil Municipal e depois não queria convocá-los. Felizmente, com muita luta, ele chamou. Me lembro também das 30 horas para a saúde que foi concedida no ano eleitoral. Foi plataforma de um processo de reeleição e depois o prefeito foi reeleito, fez uma avaliação de governo e extinguiu as 30 horas na saúde que garantia melhor atendimento, uma humanização entre os profissionais. eu contestei politicamente como vereador, mas não pedi o impeachment do prefeito Edinho Araújo. Sabe por quê? Porque é um direito dele cometer um esteronato eleitoral e um direito meu denunciar e um direito da população nas próximas eleições fazer a correção política e não impeachment e não caçar a voz do povo e não tirar aquilo que emana do povo que é o direito de eleger o seu representante. Ainda que queiram comparar tinha algum movimento na rua defendendo o senhor Collor de Mello? Tinha resistência popular? Tinha bancada de deputados mesmo que minoritária defenderam o senhor Fernando Collor? Foi um governo que esfaleceu um governo que se desintegrou que se desmanchou no ar cercado de denúncias de fragilidade política, social e econômica e sem base de apoio na humanidade. Por isso o senhor Fernando Collor foi caçado. A Chape vão repetir com a Dilma um golpe frio violento como foi feito na ditadura militar contra várias Dilmas contra vários jovens que ofereceram suas vidas pela democracia e que nós brasileiros que votamos na Dilma ou não mas que desejamos a manutenção da democracia a garantia dos direitos individuais a garantia dos direitos fundamentais do acesso às coisas dignas vão ficar calados estão completamente enganados. Seu presidente eu venho aqui hoje que acho muito importante a gente tomar posição na vida e quando a gente quer ser universal já ouvi isso em algum lugar o mais importante é que você consiga dialogar com os seus com a sua aldeia com a sua tribo com o seu bairro com a sua cidade então eu fiz questão de vir nesta casa que eu tenho a honra e o orgulho de ter sido vereador onde tenho muitos amigos onde tenho aliados políticos onde tenho adversários políticos mas sempre fui tratado com respeito e sempre respeitei ocupar essa tribuna e escolher essa casa para ser o principal meio da minha expressão contra o impeachment da presidenta Dilma que eu considero um golpe golpe porque não basta o impeachment estar na constituição o impeachment pressupõe crime de responsabilidade se não tem crime de responsabilidade não tem crime não é possível você desrespeitar a constituição dessa maneira também porque acho que a gente tem que ter lado na vida seria cômodo em cada momento difícil eu me esconder mas todo mundo sabe que não faz parte da minha personalidade a covardia a dissimulação a falsidade muito menos o oportunismo político que eu respeito o oportunismo político ele é ele é moeda corrente na vida pública mas eu nunca fui eu sempre fui do PT e o dia que eu sair do PT se resolver um dia vou sair para um projeto melhor vou sair acompanhado sairei coletivamente e pelos motivos e pelas razões que eu conheço internamente e não pelos ataques externos que o partido sofre então neste momento eu digo a vocês que entre a menina de 18 anos que enfrentou os porões os batalhões os fascistas os alemães os seus canhões os seus cães e entre os seus algozes que hoje voltam a defender o golpe eu fico do lado da menina eu não fico do lado da Rede Globo que defendeu a ditadura militar eu não fico do lado da Folha que defendeu a ditadura militar eu não fico do lado daqueles que defenderam a tortura e a ruptura democrática eu não fico do lado então